Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um objeto, como você pediu, e esse objeto vai desenhar na tela. Na verdade é um truque, porque o que ele vai fazer é descortinar o outro objeto. Então, o primeiro passo é criar, vamos dizer assim, o meu objeto desenhador. Vou começar aqui fazendo um círculo, vou colocar um azul para ele. É bom que a gente vai ver vários conceitos aqui. Uma das coisas que eu acho fundamental no CINFIG é, depois que eu agrupo, os centros ficam fora. O que é isso? Olha só, o centro do círculo está aqui, essa bolinha verde, do contorno, e o do grupo está aqui. Porque, pô, eu gosto de botar tudo junto, de colocar todos os centros no mesmo lugar. Como é que eu faço para selecionar todos os objetos? Com a tecla CTRL pressionada, eu marco todo mundo, posso arrastar, dar um zoom aqui, e acertar a bolinha verde do círculo com a bolinha verde do grupo. Mas tem um outro jeito muito mais fácil. Bom, todo o grupo é criado no centro mesmo da sua tela, ou seja, a origem é 0, 0. O que eu faço aqui? Mesma coisa, a origem, eu chego aqui e coloco o 0, no eixo X e no eixo Y. Bom, como o preenchimento acompanha o contorno, já vão todos para o centro. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou colocar, por exemplo, esse círculo aqui, ok? Agora, eu vou criar um caminho para ele. Eu venho aqui, posso colocar um outline avançado, o outline comum, vou colocar o avançado para estudo, em nível de estudo para a gente. Vou criar esse outline aqui, fazer algo simples também, ok? Por que eu escolhi o outline avançado? Para poder a gente brincar com a espessura, por exemplo, eu posso editar a espessura no meu outline avançado. Vou esconder as outras alças aqui, deixar só as alças rosas, que representam o controle de espessura. E eu posso inserir um outro. Se eu clicar com o botão direito em cima da bolinha verde, ele me dá a opção de insert item smart, ou seja, inserir item inteligente, esperto, né? E ele insere um novo item, eu posso arrastar para onde eu quero e reeditar essa minha linha. Bom, fiz a minha linha avançada. Vou renomear ela como linha. Está feita a linha. Ok. Agora, o que é que eu vou fazer? Bem, eu quero que o objeto, ele persiga essa linha, que ele acompanhe essa linha. Bom, eu vou duplicar essa linha aqui. Duplicar a camada, vou renomear para caminho. Renomeado para caminho. Vou esconder as alças rosas. Vou deixar somente a verde, por enquanto. Para quê? Para eu fazer isso aqui, olha. Com a tecla Ctrl, eu clico no grupo. Clico no caminho. Tenho os dois agora. Agora, nessa minha tela aqui, eu tenho que selecionar as duas alcinhas verdes. Clicar sobre o meu caminho e linkar a spline. Ele linkou o meu caminho, eu posso esconder ele. Ele só serve para vincular mesmo. Se eu clicar sobre o grupo e eu arrastar ele, vocês podem ver que ele fica travado. Ou seja, ele só anda sobre a minha linha. Então, eu vou colocar o ponto inicial aqui. Bom, meu caminho está escondido, certo? Bom, eu vou criar, eu vou agrupar essa linha. Vou colocar aqui linha. E dentro desse grupo de objetos, vou criar um outro objeto que vai ser a minha máscara. Vou criar um retângulo. Para ser o mais simples possível. Vou mudar a cor desse retângulo aqui para o acessi rosa, só para poder ficar diferenciado. Vou renomear ele para a máscara. Perfeito. E agora, a gente vai começar a animar a brincadeira. Como eu vou fazer isso? Bom, primeiro eu vou esconder isso aqui. Só para a gente poder visualizar só a linha e o círculo. Eu vou animar só o círculo. Liguei a ferramenta de animação. Andei um pouquinho com ele. Meu frame em um. Vamos dizer, em 4 segundos, eu quero que ele chegue até o final. Então, eu arrasto ele para 4 segundos. A gente vai verificar que ele vai andar, vai percorrer esse caminho. Só que eu quero que essa linha fique escondida e que ela só apareça de acordo com o andar do meu círculo. Como eu faço isso de um jeito muito simples? Podem ter outras formas de fazer, tá? Mas eu vou utilizar um método muito simples, que vai ser o quê? Simplesmente, eu vou pegar essa máscara e vou andar com ela acompanhando o meu círculo. Mais ou menos pelo centro dele. Bom, o que eu vou fazer? Olha, eu vou andar na timeline aqui. Meu círculo chegou aqui. Vou andar com a minha linha, com a minha máscara mais ou menos alinhada ao centro dele. Ele andou mais um pouco. Vou fazer a mesma coisa. Vocês vão ver. Olha, acompanhando mais ou menos o centro do meu círculo. É um jeito muito fácil de fazer isso. Muito simples. Em 4 segundos é o meu tempo final. Beleza, a minha máscara está acompanhando agora o meu círculo. Só que eu quero que ela só descortine a minha linha. Ela não fique aparecendo. O que eu faço? Bom, ela está marcada, não está a máscara? Venho aqui no método de mistura e coloco Alpha Over. Pronto, está resolvido. Só apertar o Play agora. Eu vou ter isso aí. Teve um pequeno errinho aqui. Ele ficou mostrando o finalzinho, mas é porque eu vacilei aqui na altura. Acabou descortinando um pedaço aqui no final, sem querer. Agora sim, vamos lá. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Legenda por Sônia Ruberti